No 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 tch Borja Vem e vem sentar Tu vai galmo quando me incite Oh, eu sempre em te excita Que se tu não passe e te lama aqui Pukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Nome ele pra foder Vem pro Vem pro Cabelinho Lorin Mataram Heixão Mamà Puta leite Vem pro Clap manuel exemplu o marito vier esse Essa é bem se excitada E se não vá se tira a minha casa aqui O que que, o que que, o que que, o que que Não se esquece Mas com um, come dois Mas com um, come dois, come um, come um Malíquo, come dois, come dois O que que, o que que, o que que O que que, o que que Não se apa Gainão Toma, toma, toma Tome ele pra foder Tome ele pra foder Tome ele pra foder Tome ele pra foder Cabelinho Cabelinho Padre nhiều Não!